A educação brasileira, especialmente a educação básica, sobre a qual nós estamos conversando, ela já tinha problemas estruturais antes da pandemia. O principal de todos é os níveis ainda muito insuficientes, apesar dos avanços recentes de aprendizagem, que é o pior de todos, mas a gente ainda tem algum problema de, quem foi secretário municipal de São Paulo sabe, de acesso, especialmente na creche, a gente ainda tem problema de abandono, especialmente dos jovens, mas um problema geral da educação do ensino fundamental e do ensino médio são os baixos níveis de aprendizagem, desde a alfabetização no início do ensino fundamental, embora tenha melhorado nos últimos anos. A gente tem uma questão que é diferente também dos países do norte, que praticamente nós não tivemos um objetivo. Então, na verdade, o que se trata é discutir como será a aprendizagem, não a recuperação das aprendizagens. Como a Marisa bem disse, a gente tem, muitas vezes, quando o aluno volta das férias, as pesquisas, tem um monte de pesquisas que já mostram isso, a gente tem os alunos chegando com defasagem. Agora a gente está falando de um universo enorme de alunos, que pode ser composto grosseiramente entre alunos que nunca conseguiram acessar material algum, alunos que acessaram, mas tiveram problemas, isso acontece, inclusive, na rede privada, você tem crianças e adolescentes que não conseguiram se adaptar a este modelo, e alunos que conseguiram caminhar bem. Então, esse vai ser um grande desafio que envolve múltiplas iniciativas dos gestores públicos e dos diretores de escola, sejam elas públicas ou privadas. Primeiro, como identificar toda essa diversidade, essa distribuição, que não é uma coisa trivial. Segundo, como ter uma estratégia de trabalho para conseguir lidar, a educação está acostumada a lidar de forma homogênea com os seus estudantes. Ela vai ter que aprender, na marra, a tratar quase que de forma individual no dia a dia pedagógico. Na época da H1N1, que parou duas semanas, duas semanas apenas, no quinto ano, em matemática, teve uma queda de 4,5 pontos, por causa de duas semanas na aprendizagem. Ah, mas não teve educação à distância. Ok, mas será muito pior do que isso. Será muito pior do que isso a queda que nós teremos, a perda que nós teremos, só para ser bastante objetivo. Os estudos estão apontando para algo extremamente drástico. É necessário que a gente tenha um olhar para todas essas diferenças, desde formação de professores, que é mais do que nunca essencial. Nós temos um quadro extremamente difícil para este retorno. Saber lidar com as situações que nós vamos encontrar será extremamente difícil. Então, a formação é um pilar fundamental, seja para o desenvolvimento cognitivo como para o sócio emocional. Temos, e acabou o meu tempo, temos clareza de que o currículo precisa ser seguido, mas que nós temos habilidades que são centrais. E, obviamente, temos que ter um investimento para diminuir as desigualdades sociais, como ficou claro, é algo que os governos vão precisar combater. E, na educação, fará muita diferença. A educação é muito sensível às questões cíclicas de crise, ou seja, o momento em que a gente mais precisa de recurso para enfrentar uma dificuldade é o momento que a gente menos tem. Porque aquilo que a gente tem na educação é uma razão, o orçamento da educação é uma razão da receita resultante de impostos. Isso funciona muito bem em momentos de normalidade e bonança, porque, conforme a gente tem desenvolvimento e crescimento econômico, o orçamento da educação cresce na mesma proporção, a arrecadação cresce, o orçamento cresce junto, e, nesse momento, é o exato oposto. A gente observou na cidade de São Paulo uma redução muito forte na arrecadação de impostos, isso teve um reflexo imediato no orçamento da educação. Hoje, o reflexo da crise no orçamento da educação municipal supera a casa de um bilhão de reais. Não é um ano para nós tratarmos como uma tábula rasa. O Brasil é muito diferenciado, é muito diversificado de norte a sul. Eu tenho hoje, assim, relatos e depoimentos que mostram uma enorme diversidade. Tem muitos estados e municípios fazendo coisas muito importantes, inclusive no planejamento para a volta às aulas. Agora, o grande desafio é 2021. Eu acredito que muitos estados e municípios estão se planejando. O próprio Conselho Nacional de Educação já estabeleceu que é possível manter as atividades não presenciais com as presenciais até o final do próximo ano. E eu acredito que isso será absolutamente necessário, porque nós, até o final do próximo ano, e talvez até 2022, ainda teremos que lidar com uma situação difícil. Os maiores desafios que eu vejo agora são, além da alfabetização, a avaliação diagnóstica, para ver aonde estão os alunos, o que eles desenvolveram, o que eles aprenderam, o que não aprenderam, para que as escolas possam se reorganizar para a volta às aulas, considerando uma tremenda diversidade de alunos. Muitos estarão em situações distintas, embora estejam no mesmo ano. Eu costumo dizer, e aí eu encerro, que o ano que vem será um ano de turmas multisseriadas. Os alunos voltarão em diferentes etapas de aprendizado, e será muito... O grande desafio vai ser o desafio da sala de aula, e a preparação dos professores. E aí E aí Obrigado.